Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, mais um episódio de serizinho de Bacelha, Bacelha, valeu tudo o apoio, todo mundo que tá dando aí, galera, bora bater 500 likes e hoje nós tá com os personagens aqui do Bob Esponja, ó, eu sou o Bob Esponja, eu fiz aqui ontem, tem até uma tatuagem de hambúrguer aqui nas costas e uma tatuagem de Gary aqui no braço, como vocês podem ver, aqui nós temos o Patrick, fala aí Patrick, uh, e aí galera, e o Lula Molusco, e aí, olha o cara do Lula Molusco, galera, vem aqui na parede aqui, vem aqui na parede, olha aqui. O nariz é o maior que a cara, tá ligado? Olha o Patrick felizão ali, dançando, assim ficou da hora, Mauli, dança de novo, pra baixo, viu? Assim? Aquele chilevel express, ó, jogavam lá em cima, deixa eu ver como é que... Isso aí tá parecendo um axê, né? Ah, é, claro. Vai, vamos começar. Galera, essa aqui é a fase da fábrica, não sei se vai dar pra dar final, porque tem que colocar carvão na maquilha e tudo base, tudo base, só puxar aí, deixa eu puxar aqui já, porque vai precisar dos dois, né? Não sei. Vai precisar dos dois, pega o outro. Não, achei não, não vai precisar dos dois não. Não, precisa sim. Alguém se explodiu ali. O que aconteceu? Então, perdemos um fio. Daqui a pouco ele aparece aí, pega aí. Ah, é aqui. Pega aqui, ó, pega aqui, ó, Lula Molusco. Pega aqui. Sai! Aí soltei o fio aí, ó. Não, o fio tá aqui, ó. Só que tá invisível. Dá pra ver, né? Dá pra ver. Esse aqui é azul, né? É, aqui é azul. Vambora, então. Acabou bugando a fase ainda, né? Ô, Lula Molusco, é aqui e depois é ali. Aí apareceu. Aí aqui é assim, ó. Abre. Vem aqui. Ah! Aí abriu. Abriu. Coloca aqui. Dá pra não botar errado aí, né? Ó, não. Aqui eu acho que não dá explosão, só na geladeira gigante lá que dá explosão. Aí pega ali o negocinho. Pega ali e puxa pra cá. Vai. Eita. Solta, satanás. Pra trás, meu filho. Solte. Solte. Trabalha a equipe aqui, pô. Pega o fio aí, vai. Vai, vai, vai. Vermelho. Aproxima, né, o Bocó. Pra cá. Calma, só da frente. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Ah, moleque. Vai segurando. Aí, agora, bora. Bola, mano, Lula. Pai de dançar. Boa, errou. Errei. Calma aí. Tem uma subidinha ali, vocês, viu? Dá pra dar a volta inteira o negócio. Que jeito, então. Passa logo aí na porta. Não, já salvou, já. Então, pronto. Tô falando da subidinha que tem ali pra dar a volta, pra pegar a caixa aqui direto. Ah. Olha isso, assim. Nossa, errei rude. Errei rude. Começou. Eu fiquei preso aqui na porta. Tá tentando passar aí? Aí, consegui. Aí. Aí, valeu. Caramba. Aí. Tenta abrir. Pode abrir a outra aí, Lula, 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 Lula. Lula, 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 Lula. Isso aqui? É, essa aí, mano. Ah, não. Não, as duas, pô. Ah, tá. É, porque pra lá não vai conseguir passar, pô. Tem que ser isso aqui mesmo. Aí, pronto. Abri. Bora. Aí. Você desligou. É, precisa desligar a máquina. Aqui é a geladeira. Vai. Vou abrir a portinha ali. Vamos pro lugar errado, sai de sacanagem. Vai, Mami. Ajuda aqui, ô, Patrick. Eu tô abrindo a portinha ali, meu botãozinho. Se vira aí. Aí, pronto. Pluga azul ou no vermelho, vermelho no azul. Só pegar aqui, ó. Atrás aqui já dá pra puxar. Ô, o portinha direito, 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 direito. Isso aí dá pra levantar aqui? Ô, mas não é esse fio não, mano. Ah, não. Tem que virar ali. Calma aí. Acho que dá sim. Vira pra cá. É, mas tem que cola muito aqui, velho. Puxa, Patrick. Puxa, Patrick. Não pare de puxar, Patrick. Pare de puxar. Porque tem que puxar no canto aqui, ó. Pra esse lado virar. Ah. Aí. Agora vai? Agora vai. Achei não, hein. Põe pra trás aí, Patrick. Vai agora? Põe. Põe. Aham. Deixa eu ver. Põe pro gol outro. Achei, agora. Eita. Não. É um prender. É um... Alguma coisa deu errado aí. Não explodiu não. Põe. Deixa eu ver. Não, deixa, deixa, deixa de mandir. Deixa, mano. Nossa, agora eu já passei. Você arrancou o fio, ignorante. Eu já tava... Eu ia passar por lá aqui, pô. Pra ver se dá certo. Vai. Vai. Não, pera aí. Tem alguma coisa errada. Não, ele não vai... Ele não vai levantar, pô. Põe um azul no azul, pô. Não, porque o fio tá soltando aqui, velho. Aí, pronto. Ignorante, é isso aí. Vai, cola lá. Eu boto de um lado e sai o outro, tá ligado? Aí. Segura aí. Segura aí. Vai lá. Segura aqui. Aqui é teu negócio aí. Segura aí. Aí. Agora puxa. Puxa o fiozinho pra cima aí. Ah, pra cima. Ah, agora foi, agora foi. Não vai explodir, não. Só que acredita essa caraca na sua cara, né? Não vai explodir. Ele tá falando com o senhor. Conseguiu passar? Dá reset agora, pô. Abre ali a portinha ali. Isso, isso. Nossa, eu pensei que dava pra passar ali, velho. Você pensou que você ia sair correndo e conseguir passar? É, ué. Aí, agora é só conectar os dois aí. Calma aí, peguei um. Tá no meio, sabe? Eu vou puxar já. Aí, dá. Calma, calma, calma. Aí, aí. Pode puxar. Vai, força. Tá fraco aí, amigo? É o último. Aí. Agora deu. Tive que já vai ajudar. Quem vai pilotar o carrinho? Ó, quem vai pegar o fio lá? Eu acho que não sei se vai precisar. Não, não precisa. É só girar ali. Aqui, ó. Um acelera aqui. E outro dirige. Deixa eu segurar certinho aqui. Calma aí. Aqui direita, né? Vai, pode ir. Acelera. Atrapalha, atrapalha. Sai daí, Lula Molusco. Vai virando, vai virando. Vai virando, vai vira, vira. Você tá segura, né? Eita, nem quer ir na roda, né? Calma aí. Não. Acelera. Vira por aqui, vira por aqui, vira por aqui. Vão pro outro lado, clá. Vai, vai, vai. Calma. Vai pra frente, vai pra frente agora. Aí, agora vai. Agora vai. Gira satanás. Aí. Agora é só erguer. Eita, cai aqui. Sobe. Calma aí que eu caí. O cara tá dentro da... Tá sobendo legal. É só puxar pra cima, pô. Calma aí que eu caí aqui, amigo. Vamos subir até o tal, pô, isso aí? A gente nem tá subindo. Solta aí, Lula Molusco. Carraico. Quanto é que vocês tão pesando? A porta. Puxa isso aqui. Abriu uma porta aqui, ó. Nós conseguimos ainda. Ô, lé. Cara, você não consegue subir, pô? Foi trollado. Aqui, ó. Aqui, ó. Pra cá, ó. É aqui primeiro, ó. É pra cá mesmo. Vai passar, vai. Aí. Abre esse negócio aí. Aí. Aqui é cada portinha, pô. Aqui é da vossa de boa. Eu vou lhe pegar. Vocês ficam aí, ó, na alavanca. Tem o braço prender. Alguém tem que passar aí, pô. Valeu, trouxa. Eita. Tem que puxar a alavanca aí. Tem que puxar a alavanca aí. Ah, esse aqui? É. É em satanás. Entrou o Nigo aqui. Quem que é? Ih, travou. Ele falou tarde. Meu Deus, eu deu uma travada monstra aqui. Era o que eu podia passar, pô. O negócio me puxou. Vai, tá vendo? Quando daqui dá pra pular? Não dá, né? Muito longe. Calma aí. Pera aí. Ah, é pra frente. Puxa, puxa. Aí. Aí. Tem que botar onde? Aqui, ó. Vamos lá. Aí, deu save. Aqui, tem que pegar o senhor ali em cima. Mas tem que ligar isso aqui, aqui na parede. Não sei por que você está levando esse senhor ainda, pô. Por isso mesmo. Pra que pegar o senhor ali em cima? Mas vai ter que ir pra pegar a caixa de qualquer jeito, pô. Abrir. Aqui, tem que pegar a caixa. O Caio é o Bob Constituto, né? Ué, cadê a caixa? Aqui, ó. Dá um real pra ele pro amiguinho, né? Ah, tá aqui embaixo, ó. Só pegar aqui, pô. Aqui embaixo. Aí. Pegou? Solta, solta a caixa. Ah, subiu. Aí, peguei. Deu certo, só não foi pra lá. Vou botar aí em cima. Vou jogar pra cima. Calma aí. Sobe aí, sobe aí. Pega. Pega. Aí. Dá pra pegar, não. Sobe aí, mano, mal aí, pô. Pega, Ló, filho. Pega aí, tá. Mama, vai. Mama. Não! Ele nem viu. Vai, plugou o senhor agora. Amarelo no amarelo, azul no azul, azul no preto. Amarelo. Isso aí tá chegando bem. Amarelo. É mesmo. Ai, porra. Isso aí tá chegando bem. Sobe e corre. Ué. Ué. Ah, mas tem que pegar a caixa ali e trazer pra cá agora. Só que não despluga, não despluga, não despluga. Solta, mano. Eu sei. Tá ligado. Mas calma, 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 calma. Aí, agora despluga. Não! Desplugue o pneu aí. Aqui é só soltar o seu agora. Vê se vai. O cara tá fazendo um pacuco aqui pra ver se tá... Ué, por que que eu tô aqui sozinho? Não tem mais ninguém pra cá, não? Eu tô aí. Por que você ia, Iago? Eu tô aqui na parede. Só que o Malni, como ele tirou o fio e jogou pro outro lado, não tem mais fio aqui, não. Tenta passar esse fio aí. Deixa eu ver se dá pra passar o fio. Tem um fio aqui na parte de cima, velho. Abre aí. Ai, passou, passou. Olha o acerola, gente. Quando a acerola voltou? Voltou. Vai vacalhar a fase, tá vendo? Só quando ele zoou, tipo, da última vez. Ele é o Deadpool, cagado. Ele é o Deadpool, me dara. Olha aqui, Abcinta. Olha, já dá pra pegar os carvões aí em cima. Olha aqui, onde eu tô? Azul. Dá pra pegar os carvões aí em cima. Pula e salva, pô. Aí, salvou. Eu tô sofrendo aqui. Oi, Iago. Dá um help aqui. Eu vou dirigir e você vai acelerando. Eu vou lá em cima pegar o carvão, porque o Abcinta vai botando aí dentro desses maquininhas. Cadê o Deadpool? Ai, que dano, o Deadpool. Deixa eu pegar ele. Só de sacanagem, lembrar a última vez. Você vai acelerando. Aí, Malni, Malni. Olha aqui, Malni. Olha aqui. Tô vendo aí. Vai. Venha comigo, partilha. Ó, lembrei de frear, né? Mentira, para de zoar. Ele não ajuda a passar a fase ainda. Calma, calma. Manda ele largar aí o acelerador, né? Senão, na hora que você for dar a ré, ele não vai. Já vou ativar um aqui já. Precisa de uns 9 só, pô. Até menos até. Aí, ativei um já. Caralho, o carro tá rápido, hein? Porque eu passei em cima dele, fica difícil. Dá para você pegar a velocidade nele, pô. Só puxar aí. Tem três caras em cima do carro. Como é que vai dar para pegar a velocidade? Mais fácil vocês irem andando. Mano, o que que se caiu aqui? Meu Deus do céu. O Caio caiu. Caiu de caiu ou caiu do caminhão? Ele caiu do caminhão. O Caio caiu, entendeu? Foi isso a piada. Ele caiu mesmo? Ah, mano, o que que esse caiu aí, mano? Não vai dar o caminhão. Deixa ele pilotando aí. Acender aqui a fornalha. Inves do caminhão, você vai lá e joga aí o cara, tá ligado? Não vai descer não, né? Aí, pronto. Já te vejo aqui já. Carvãozinho aqui dentro. O caminhão vai virar, Iago. O caminhão vai virar, Iago. Para, 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 para. Aqui é motorista, relaxa. Aqui já tudo certo, já. Qual que é o ID dele? Deixa eu ver. Barra, list. Barra, list. Só para frente, só para frente. O meu nunca vai andar. Pronto, que que aí? Vê se apareceu aí. Acho que ele saiu. Saiu? Saiu. Não, que que aí? Manda o Cerola sair de cima agora, porque meu Deus. Estão pesando o negócio? Estou andando, estou andando, estou mais rápido que esse caminhão aí. Então. Vai ir para ele descer. Deixa eu pegar ele aqui. Vem cá, Cerola. Deixa eu descer, Iago. Desce, Iago. Eu quero saber se... É só correr, pô. É só correr. Põe um pouquinho mais para frente. É uma mão no volante, é outra para acelerar, pô. É isso mesmo, fica pesado. O carro vai até mais rápido. Tem mais algo em cima? Tem não. Tem não. Então pronto. Vai adiantando lá para jogar o carvão no negócio. Vai vocês lá. Ah, é, vamos ligar a máquina lá. E dá para ir de boa. Mano, e você tem que pagar a gaiota? Vai ficar tranquilo. Trabalho de graça não, rapaz. O Bob-C não está aí para quê? Olha, o Bob-C não está aí para quê? Olha, o Bob-C não está aí para quê? Preguiçoso. Os ditapes são, estou vendo que não está andando. Abaixa isso aí. Não, está mesmo. Só tem duas lá na frente. Fica me atando devagar, deve ter alguém aqui para cima. Acelera mais, pô. Quer que eu ajude você aí? Acho que não acelera mais que isso não. Lógico que acelera, pô. Segura as barras aí. Vai. Eita, pô. Não sabia que acelera mais disso. Acelera, pô. Joga o escarvão aí na máquina. Vai virando um pouquinho, vira um pouquinho, vira um pouquinho. Virou muito, virou muito. Para o outro lado. Calma, vai devagar agora. Devagarzinho, papadão. Tá, aí. Nossa, tinha um caminhão aqui em cima, velho. Eu não sabia que tinha um caminhão aqui em cima, velho. A gente pegou esse atu... Ah, cara, aqui, ó. Quem que foi o Bolgoloi que levantou? Você mesmo. Aí tá bom, já cai, não cai? Deixa eu ver um pouquinho para frente. Não, vai ter que tirar esse caminhão daí. Tira esse caminhão daí. Tem outro aqui, ó. Aí tá caindo, já. Tá caindo, tá caindo. Será que dá... Acho que não vai dar para dar a volta, não. Quando for dar ré. Não, dá sim, pô. Só colocar para trás que é ré. Ó, tem quatro pedaços aqui já. A gente precisa de... Eu acho que um nove. Mas a gente leva mais um pouquinho a mais, caso que... Caia tudo. Já tá bom. Nossa, tá bom demais, ó. Cada um leva dois na mão, quando é merda? É, ó. Caso o caminhão caia no precipício, né? Porque tem uns caras aí que... Pelo amor de Deus. Tá vencendo da última vez, né, amigo? Eu vou levar uns dois. Cada um leva dois na mão. Pronto, tá bom já. Pode vir já, Maoni. Pode vir já. Sai daí, Patrick. Agora aqui, ó. Só virar. Vou segurar dois na mão, mano. Não confio no Maoni, não. É, ré tudo para trás. Ré tudo para trás. Não, vai para frente. Vamos dar a volta aqui, ó. Vamos dar a volta. Fazer a volta. Não, aqui é mais fácil, ó. Vira, vira aí, vira a roda. Vira a roda. Calma. Sai daí, você tá travando. Não pode dar para virar. Aí. Para frente agora. Para trás de novo. Para trás de novo. Calma. Vai virando aí. Para frente. Para frente. Para frente. Deixa eu girar mais a roda. Vira, vira tudo, vira tudo. Para trás agora. Para trás agora. Calma, calma. Aí. Virou? Vai, vira, vai. Só vai com tudo, vai com tudo. Para frente. Calma. Não, não, não. Era para ir para trás mesmo. Agora vai para frente. Vai para frente agora. Espera aí. Para frente? É, agora para frente. Agora só para frente. Vai bater no poste. Tem nada não. Agora quando bater no poste a gente dá ré. Agora dá ré. Dá ré. Pronto. Deu ré, a gente acelera a 10 aí. Calma. Continua virando, continua virando. Agora pode acelerar. Agora você controla esse negócio aí, Patrick. Calma, relaxa. Aqui não é uma cilada não, Bino. Relaxa. Eu estou no máximo aceleração aqui. Olha o que aquilo ali na frente ali. Ele tem um mendigo ali na frente. Ele está jogando. Eu tenho ela para pegar dois carvões. Ele pegou um só. Ele está em último erro. O meu outro caiu. O Eledo é em último. O Eledo é em último mesmo. Só pode. Está no máximo aqui. O negócio não está indo. Deve ser o seu peso aí, amigo. O Acerola está pegando o outro lá atrás. Aí eu estou vendo o outro caminhão lá atrás sem carvão. Sendo que não tem nada, está ligado? Cara, vida louca, está descevendo ali. Eita, pô. Acelera. Eita, eu caí aqui. Amigo, já está demorando para a gente agarrar uma piscitada na ré ainda. Deixa eu soltar aqui e me arrumar aqui. Posição aqui. Aí pronto. Agora sim. É na frente. Desce, eu passo. Olha aí, Lula Bulusco. Cuidado, cuidado. Relaxa, aqui é piloto, amigo. Relaxa. Acelera. Vai então. Vai com tudo, dá com tudo. Vira, 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 vira. Vira. O caminhão, cara. Cala, cala, cala. Acelera com tudo, com tudo, com tudo agora. Já está ali. Já está ali. Já está ali. Dá um pouquinho mais para frente ali que vai ter que soltar perto daquela tocha ali. Que vai ter que soltar tudo aqui mesmo. Já foi, meu parceiro. Agora é com você aí. Olha o Lula Bulusco. Embaixo do caminhão está atropelado. Puxa aqui, puxa o negócio aí. Olha o fogo aí. Bota o fogo lá. Queimar uma Lula aqui. É, Lula mesmo. Lula frita. Lula furunco. Aí sim, rapaz. Pera aí, Dani. Ai, está botando fogo em mim, hein. É, Paula. Sai. É, Dona Paula. Colocar um... É, até encher o negócio. Tem que ser o quê? Três em cada, né? É, uns três só. Nossa, pegou até muito, até. Oxe, então vai ter tudo aí. Aí, esse aqui já era. Falta só do meio, só. Já botei dois aqui, já, hein. Aí, já era. Já era. Vou comer Lula frita, vai. Já sabe o caminho, já. Não. Não. Precisa. Fechar. Olha que é mamar, né? Vem aqui. É mamar, né? Onde vocês estão, pô? Comeram. Deu pé até um toque dentro do meu fono. Tá me tirando, amigo? Tá me tirando? Peraí, peraí. Para, para, para. Olha ali. Lá no canto. Lá no canto. Você está vendo alguém? Não. Olha direito. Ah, viadinho. Será que sou trouxa? Olha direito, otário. Olha direito aí. Olha direito aí, ó, trouxa. Você sabe que ainda já acabou a fase aqui, já, né? Valeu, trouxa. Fechei a glória do fono. Eu vou esperar vocês aqui, ó. Estou na beiradinha aqui ainda. Lula frita. Cadê você? Estou dentro das usinas ali. Olha, deixa eu me matar aqui para ver. Você vai sair do mesmo lugar que você estava. Na usina, olha o Deadpool ali, ó. Vou esperar o Deadpool chegar aqui. Valeu, falou, Lula. O Deadpool caiu. Cai não, Deadpool. Segura. Tá aí, Deadpool. Não dá espaço para ele subir aqui. Lula. Só Lula aí. Está dentro da gente, né? É o cenário, filho. Tá aí o Deadpool pendurado aqui. Esperando vocês dois. Pode chegar. Aê, vai. Pulei. Pulei para o outro. Tem que prender para passar essa fase aqui, pô. Já passei, amigo. Ai, caiu. Estou vendo mesmo. Está quase no final. Quem que está aqui? Opa, e aí? E aí, amigo. E aí, Patrick? E esse suicídio, amigo? Você é todo mundo desse cara. Quem que caiu? Última, chega lá embaixo, a mulher do padre. Eita, não passei certo. Aqui? Tem que cair aqui, ó. Os caras maluco. Largaram lá o Lula Bolusco para trás. Você é louco. Dá Deus para a galera 6-2, hein? Valeu, galera. Valeu, galera. Curtiu, deixa aquele like. Vamos inscrever no seu canal. Até o próximo vídeo.